Muitas pessoas estão passando por a dificuldade com o pulmão e com o novo vírus. Se você quiser se proteger, pegue o caroço do abacate, retire a pele do caroço do abacate, bata no liquidificador, sem água, somente o caroço, vai formar um pó, um farelo. Você vai consumir no café da manhã, no almoço, à tarde e na janta. Além de blindar o seu pulmão, vai recuperar as articulações, principalmente para quem tem problemas de artrite e artrose. Existem muito mais benefícios que eu poderia relatar com o milagroso caroço do abacate. Boa noite.